Olá amigos do canal, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que estejam todos bem e prontos para falar de NFL. Antes de mais nada, não se esqueça, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe esse vídeo, ative as notificações que é muito importante para o meu trabalho. Também se inscreva lá nos canais do OndaClock e no do Antônio Curte, onde eu estou ao vivo nos podcasts e tem muito conteúdo interessante, tanto lá no OndaClock quanto no Curte, no canal dele lá, então não deixe de se inscrever. Mais dois recadinhos muito rápidos, terça-feira para você que está vendo esse vídeo, ou de manhã ou de tarde, 19h, 19h15, livezinha hoje à noite, vou fazer uma tier list de alguma coisa, mas é mais para conversar, trocar ideia, pergunta e tal, quem tiver um super chatzinho ajuda e tamo junto, tá? No canal aqui, a live daqui a pouquinho está programada aí para você que quiser ativar o lembrete. Também queria dizer que todos os jogos da pré-temporada estão disponíveis no NFL Game Pass de graça, ou seja, até o fim de agosto o NFL Game Pass está de graça para você aproveitar essa pré-temporada todinha. Não perca! Mas é isso hoje, deixa eu pegar aqui minhas anotações. Vamos falar de quem não foi tão bem nessa primeira semana de pré-temporada. Não canso de fazer a ressalva, acho muito importante. Pré-temporada, pré-temporada. Precisa ser visto com parcimônia, preciso ser visto de uma maneira que se entenda que não seja um overreaction nem para o bem, nem para o mal. Muito importante do contexto, pré-temporada. Também não estou dizendo que foram os seis piores da pré-temporada ou algo desse tipo. Foram os seis destaques que eu separei, que eu achei que decepcionaram um pouco, que preocuparam, né? Mas que podem se recuperar. Ano passado a gente já viu vários jogadores que tiveram pré-temporadas não tão boas e foram bem. O Jamar Chase é um exemplo bem recente que vem na minha mente, mas tem inúmeros. Então, assim, calma. É só não foram bem na primeira semana e vale o alerta, né? Então, vamos aos nomes. O primeiro nome que eu trouxe aqui é o Deschan Watson, né? Ele que não entrava em campo há 568 dias, porque ele ficou um ano fora dos Texans que ele não queria jogar e aí teve a questão da suspensão, da investigação toda, né? Então, o Deschan Watson estava fora há 568 dias. Ele jogou na pré-temporada, a NFL apelou da suspensão dele, pra quem quiser tem vídeo aí falando e tal, né? Em outros vídeos. Mas ele, pra jogar a pré-temporada, ele está liberado e ele teve uma performance muito pobre. Claramente enferrujado, não teve ritmo de jogo, não conseguiu mostrar nem um pouco daquele futebol americano do quarterback que a gente era acostumado até 2019, tá? Independente do extracampo, o campo do Deschan Watson foi muito pobre. E ele enfrentou também a torcida adversária o provocando, que é uma coisa que eu acho que ele vai ter que se habituar. Mesmo que ele escape de uma suspensão maior aí, parece que a Liga quer suspendê-lo por um ano, mesmo que ele escape, quando jogar fora de casa, ele vai ter que ter a mente muito forte, porque as torcidas adversárias vão pegar o pé dele e já deu pra ter uma amostrinha disso no jogo contra o Jacksonville de Águas. Seguindo aqui, outro nome que decepcionou, pra mim foi Trevor Penning, o calouro offensive tackle do New Orleans Saints. O Trevor Penning foi até bem no jogo corrido, né? Só que foi muito, muito, muito mal na proteção de passe. Cedeu um sec, um hurry e um hit, né? Que é quando o quarterback é atingido, e mais três apressamentos. Foram cinco pressões. É muita coisa, tá? Ele teve vinte e poucos snaps de proteção de passe e treze são o que a gente chama de true pass sets, ou seja, excluem-se screens, passes com menos de dois segundos, ramp as options e play actions, né? Então, nessas situações que são os true pass sets, os verdadeiros pass sets, quando o cara tem que fazer um movimento de treze, ele cedeu cinco pressões. É muita coisa. Foi um começo bem ruim na proteção de passe do Trevor Penning, ele que vem tendo um training camp conturbado. Não sei se essa é a melhor palavra, por conta de algumas brigas aí que teve, né? É um jogador que tem aquela atitude de querer finalizar a jogada e tal, e aí acabou tendo algumas confusões com alguns outros atletas aí do Santos, mas foi muito mal na proteção de passe. Bem no jogo corrido. Vamos ver se consegue evoluir e encontrar o equilíbrio. É importante encontrar o equilíbrio. Mesmo que caia um pouquinho no jogo corrido, precisa ir melhor na proteção de passe, que foi um desastre. Mas semana um, calor, ouro, sentiu o ritmo, sentiu a velocidade do jogo. Treino é treino, jogo é jogo. No outro lado tem um cara querendo muito uma vaga no elenco, tá? Foi pro fogo e acabou queimando um pouquinho o pé. Mas nada demais também, nada que não dê pra resolver no futuro. Seguindo, outro nome que decepcionou, sofreu um fumble e pior, viu seu concorrente jogar bem, é o Antonio Gibson, o running back do Washington Commanders. É um cara que já teve problemas de fumbles no passado e aí começa a pré-temporada mal e aí o Brian Robinson entra, joga bem. Então assim, o Antonio Gibson começa a ver a sua titularidade escapando, a sua participação no elenco, ficando, podendo correr riscos, né? Porque quando você não é um titular inquestionável, você começa a... na pré-temporada tem que jogar bem, não pode ficar dando brecha. E o Antonio Gibson não jogou bem, né? E o seu concorrente, draftado esse ano, foi bem. Então, problemas lá para o Antonio Gibson e o Washington, vai ter que se recuperar nas próximas partidas, porque pode estar com o seu emprego ou sua participação em risco, né? Não é um jogador impreincidível. Nossa, que dificuldade pra falar essa palavra. Enfim, vocês entenderam o que eu quis dizer. É um cara aí que tem... é... eu até acho um bom jogador, mas se não conseguir segurar a bola, é muito complicado, né? Se entregar a bola pro seu oponente, mata... mata qualquer ataque. Então é... é muito difícil, assim, que ele consiga manter a vaga se não evoluir, principalmente nessa questão da proteção da bola. Vamos lá, faltam três nomes aqui que eu separei. Deixa eu ver quem que eu vou falar primeiro. Ah, o Dallas Cowboys. 17 faltas. Uma das equipes mais faltosas, se não me engano, a mais faltosa da temporada passada. E aí vem pro primeiro jogo de pré-temporada contra o Denver Broncos. São 17 faltas, mais de 120 jardas de faltas. Não dá, sabe? eu nem acho que tudo sempre seja culpa do treinador, mas um pouco de disciplina tem que vir do seu coach staff, né? E os Cowboys não vêm conseguindo isso. E saem jogadores, entram jogadores e os problemas continuam os mesmos. São os titulares na temporada passada, são os reservas nesse... nesse primeiro jogo de pré-temporada, 17 faltas. 17, gente. Dá mais de 4 faltas por quarto. 4,25. Vamos fazer uma média de 4. É muita coisa. Não tem time que vá vencer um jogo fazendo 17 faltas. Se conseguir isso, eu supra-sumo da ineficiência no outro lado. Então é assim. Os Cowboys precisam corrigir isso com urgência. Faltas destroem qualquer time, tá? Não são poucos os exemplos na história. Se a gente voltar e procurar estatisticamente, a gente vai ver que as faltas acabam com um time. E os Cowboys estão incorrendo no mesmo erro. E eu faço aí sim, quando o erro é recorrente, a gente tem que ir no comando. E esse comando é do Mike McCarty. Eu acho que vocês já sabem minha opinião sobre o Mike McCarty e que o assento dele está um tanto quanto quente. Vamos lá. Os dois últimos nomes. Esse, ele não foi uma decepção. Assim, ele sofreu uma interceptação e tal. Mas ele não foi uma decepção no jogo em si. Mas a inexperiência e a vontade dele deixam um gostinho amargo nesse momento, que é o Zach Wilson. Ele teve uma interceptação no começo do jogo. Ok, faz parte. Não é o grande problema. E aí, ele teve uma jogada em que ele correu com a bola e ele podia sair pela sideline. E ele resolveu cortar e tentar ganhar algumas jardas extras. E aí, sofreu uma lesão no joelho, sem contato. Por sorte, na hora, todo mundo ali, os médicos ali que cobrem NFL, no Twitter, né? O Dr. Chau, Mário Pilato, vários outros ali, já estavam dizendo, olha, parece muito ligamento, ligamento de joelho, ligamento. Tá com muito cara de ligamento e aí era fora da temporada. Mas, felizmente, o problema foi no menisco e um inchaço, um edema no osso. Ao que tudo indica, aí ele vai fazer uma cirurgia de menisco, ao que tudo indica. São de duas a quatro semanas, aí você considera um pouquinho mais. Então, deve perder pelo menos a semana um. Minha intuição é que perca a semana um e dois, né? Então, fica esse gostinho amargo dos Jets já passarem por um drama no começo da temporada, terem que jogar no começo do ano com o Joe Flacco, esse tipo de coisa. Aí já se pensou, nossa, o Zach Wilson vai perder a temporada, a gente não vai saber de que ele é feito de verdade, vamos ter que ir pro terceiro ano, tudo isso. Então, é isso. Não tô culpando o jogador. Ele teve vontade. É um garoto querendo mostrar serviço, mas que aprenda com o erro. Pré-temporada precisa dosar, tá? E sim, ele tinha que estar jogando naquele momento, sim, porque ele não teve um primeiro ano maravilhoso, pelo contrário, e ele precisa jogar alguns snaps de pré-temporada. Então, fica aí. A gente espera que o Zach Wilson aprenda a lição e que se recupere muito bem, porque a gente quer ver todos os times com os titulares, né? Quer ver os times todos com os seus melhores jogadores. E, por fim, por último, Jordan Love, quarterback do Green Bay Packers. Não estou falando do percentual de passes, não estou falando das interceptações, e ainda assim ele teve um passe para touchdown longo para o Romel Dobbs. Todavia, quem vê o jogo, imagina que o Jordan Love seja um calouro recém-chegado na NFL, pelos erros que ele comete. Trabalho de pés segue mediano, muito impreciso, dificuldade em fazer as progressões, em tomada de decisão. Só que o Jordan Love, ele foi draftado em 2020. Ele passou dois anos no banco, teoricamente, aprendendo o jogo da NFL. E a evolução que ele mostrou nesse jogo de pré-temporada, e pode ser que ele venha mostrar coisas melhores, mas eu não acredito nesse momento, é mínima. Mínima. Ele parece muito o quarterback saído de Utah State em 2020. Então, assim, os Packers pagaram uma primeira rodada por esse cara, sabe? Numa classe repleta de bons jogadores, especialmente de wide receivers. Se o Jordan Love seguir nessa atuada, ele vai ser uma das piores escolhas de primeira rodada do século. O time renovou com Aaron Rodgers e tal. Hoje, o valor do Jordan Love é uma escolha de sexta rodada. E olha lá, quinta compensatória, sexta rodada, essas coisas assim. Então, foi muito ruim, muito abaixo do que eu esperava pra um cara que ficou dois anos no banco, teoricamente, aprendendo o jogo. Então, assim, ou o Love mostra alguma coisa muito interessante nos próximos dois jogos de pré-temporada, ou os Packers vão ter que arcar com esse prejuízo. Essa é a realidade. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam, pra você que tá vendo esse vídeo na terça, durante o dia, tem live no meu canal hoje, 7 horas, 7 e 15. Me siga nas redes sociais, aí você vai saber, arroba Davis Chodini. Também não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like, compartilhar esse vídeo, ativar as notificações e tudo mais. É isso, valeu e tchau!